Olá, segundo ano, como estão meus amores? Então, quem aí está preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Vamos lá? Nossa aula de hoje é na área, olha lá, de ciências humanas e o nosso tema é espaço de vivência. Então, hoje nós vamos falar aí dos espaços onde nós temos contato com outras pessoas. Então, vamos lá, vamos começar? E antes de nós começarmos, vamos fazer a leitura desse livro, tá? Desculpe-me, deixa a Pró compartilhar aqui com vocês o livro para a gente fazer essa leitura juntinho. E aí eu vou pedir para o segundo ano ler com bastante atenção junto com a Pró, tá? Para a gente discutir o que foi dito aqui. Deixa a Pró colocar no modo de apresentação também, olha lá, Desculpe-me, é um livro que tem ilustrações de Roberta Castro, vamos lá? Lucas era um menino muito ativo, mas levado. Às vezes, falava sem pensar e por isso, quando estava com raiva, acabava magoando e irritando as pessoas. Olha lá! Lucas era um menino muito ativo, mas, em seguida, via o que tinha feito e pedia desculpas. Ele fazia isso o tempo todo. Desculpe-me, tia. Desculpe-me, mãe. Desculpe-me, amiguinho. E assim por diante. Olha lá nosso personagem Lucas pedindo desculpa. Um dia, na escola, Júlia, uma coleguinha muito comportada, esbarrou nele e os cadernos dele acabaram caindo no chão. Ele, então, disse, sua burra, não olha para onde anda, não, sua cega. Olha lá a expressão do rosto de Lucas, como ele estava chateado com o que aconteceu aí entre ele e Júlia. Esse esbarrão acidental aí de Júlia. Júlia, muito tímida, disse que tinha sido sem querer e, com os olhos cheios d'água, se afastou. Depois de alguns minutos, Lucas viu o mal que havia causado a Júlia e, mais uma vez em sua vida, disse, Júlia, desculpe-me, ele estava nervoso, tá bom? A professora, que tinha presenciado tudo, entregou uma folha de papel a Lucas e pediu-lhe, amasse-a. Um pouco amedrontado, Lucas amassou o papel até fazer dele uma bolinha. Agora, disse a professora, abra a bolinha e deixe o papel como estava antes. Lucas, então, abriu o papel e esticou o máximo que pôde e ele estava cheio de pregas do amassado. Por mais que tentasse, Lucas não conseguia fazer o papel ficar como era antes. Então, a professora disse-lhe, Lucas, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que nele deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados, mesmo quando pedimos desculpas. E aí, a partir de então, olha lá, Lucas começou, né, conseguiu controlar as palavras, ser mais paciente e começou a pensar antes de falar. Para conseguir essa mudança, ele contava até 10 quando estava diante de uma situação em que podia perder o controle ou magoar alguém. Contando até 10, tinha tempo para pensar melhor no que fazer ou falar. E esta lição, aprendida quando era criança, ajudou muito em sua carreira, pois um piloto de avião transporta vidas e precisa estar sempre muito calmo e seguro quando está pilotando. Olha lá, Lucas depois virou aí um piloto de avião, né? A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando magoamos com nossas ações ou com nossas palavras, mesmo tentando consertar o erro, pedindo desculpas, poderá ser tarde demais. Pedir desculpas é um gesto de educação. Sempre devemos praticá-lo. Mas desculpas não apagam mágoas nem decepções e também não consertam corações amassados. E aí, segundo ano, gostaram? Deixa a prova voltar lá para a nossa aula, tá bom? Para a gente discutir aí um pouquinho sobre o que aconteceu aí nessa história de hoje, tá bom? Deixa a prova voltar aqui. Pronto? E aí, segundo ano? Quem conseguiu entender aí a história do livro? O que foi que aconteceu aí? Levanta a mão aí para prover quem entendeu. Então, a nossa história de hoje fala de um personagem, né? Um menino chamado Lucas. Lucas era muito educado. Nós vimos que ele, toda vez que ele fazia algo, ele pedia desculpas. Então, ele era realmente educado. Certo? Porque, como a própria história falou ali no final, né? Que pedir desculpas, nós pedimos por educação. Mas Lucas, ele ainda não sabia lidar bem com as emoções dele. E ele acabava magoando as pessoas. Então, essa história vem falando, né? Sobre a convivência aí com outras pessoas. Então, por exemplo, nós convivemos aí com outras pessoas em vários grupos sociais que nós fazemos parte, né? A nossa família, na escola, crianças que frequentam a igreja na igreja, não é verdade? Então, a gente precisa ter essa consciência que a gente tem que encontrar uma maneira de conviver com as pessoas de maneira harmoniosa. Era isso que o Lucas estava precisando. Porque depois, né? Pedir desculpa, claro que a pessoa aceita, mas a pessoa fica magoada com o que aconteceu, né? Então, essa história vem mostrar aí a importância da gente saber conviver com as pessoas, principalmente em um espaço que é coletivo, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho, aproveitar para falar sobre convivência. Então, o que é convivência, Pró? A convivência é justamente a gente conviver harmoniosamente com as pessoas, tá? O que é harmoniosamente? É evitar os conflitos. Mas, se tiver, né? Se houver algum conflito, nós sabemos que muitas vezes os conflitos realmente acontecem, a gente tentar resolver de uma maneira que não magoe as pessoas. Lucas aprendeu uma maneira ali na história que foi contando ali de um até dez. Inclusive, lá no início do ano letivo, a gente falou, a gente fez uma semana de acolhimento e eu trouxe algumas sugestões para vocês de como a gente deixar a raiva passar, né? A gente falou sobre nossas emoções, nossos sentimentos, o que é que a gente pode fazer quando está muito chateado para não magoar as pessoas. E eu trouxe como sugestão justamente, né? Uma das sugestões que eu trouxe foi da gente contar aí de um até dez. Por que, Pró? Porque quando a gente conta aí de um até dez, é o tempo que a gente leva para respirar, para deixar a raiva passar. A gente pode até achar que é pouco tempo, né? São dez segundos aí, mas são dez segundos que a gente consegue pensar aí no que vai fazer, que a gente consegue se acalmar, que a gente consegue respirar, tá? E por que é importante? Porque nós não vivemos sozinhos no mundo, né? Todos nós vivemos aí com outras pessoas. E nós precisamos encontrar uma maneira de conviver com as pessoas, evitando magoar essas pessoas, que são os amassos ali no coração. Na história, né? Que a professora deu a folhinha para ele amassar. São os amassos no coração. Por mais que a gente peça desculpa, a pessoa até desculpa. Mas, a depender do que a gente fez, a pessoa muitas vezes não consegue voltar a ter mais uma relação com a gente como tinha antes. Então, é por isso que a gente precisa pensar quando a gente fala aí de convivência, né? Qual é a melhor maneira de eu conviver com as pessoas que estão comigo? O nosso primeiro grupo de convivência é a família. Então, quando nós nascemos, nós já começamos a conviver aí com um grupo social, que é a nossa família. E, inclusive, dentro da própria família, a gente também precisa ter essa prática aí de ter uma convivência harmoniosa também, porque dentro da família também pode ter conflito, certo? Mas como assim, por exemplo, um conflito com o irmão, um conflito com o primo, são questões que podem acontecer. Então, são... E isso a gente tem que começar a pensar, tá? E quando a gente fala de convivência, a gente também pensa, né? Na convivência aí em vários espaços. Eu não fico só dentro da minha casa, né? Eu preciso sair para conviver com outras pessoas diferentes da minha família em outros espaços. Um desses espaços é a escola, mas também temos aí a igreja, temos outros espaços onde nós convivemos com várias pessoas, tá? Hoje a gente vai dar um foco aí na escola, tá? A escola que é um espaço de convivência é bem importante, porque além da gente conviver com as pessoas, a gente está aprendendo ali na convivência, a gente também está aprendendo ali é importante o nosso processo de aprendizagem, tá? E aí, olha lá, a Pró trouxe para vocês algumas imagens, tá? Que nós vamos observar e nós vamos falar sobre o que está acontecendo nelas. Então, a primeira imagem que a Pró trouxe, olha lá, observa o título Escola de Ontem, tá? Então, vamos observar. Essa é uma fotografia de uma escola que não é atual, por isso que a Pró colocou esse título aí, Escola de Ontem, que observe o que é que essas crianças estão fazendo. Primeiro, vamos observar aí, quem são essas crianças? O que é que vocês observaram? Olha bem aí essas crianças, o que é que vocês conseguem observar aí? Muito bem, observem, ó, nessa fotografia, nessa sala de aula aí, só tem o quê? Meninos, tá? E eles estão fazendo o quê? Eles estão em fila, entregando o material para o professor fazer a correção, tá? Então, observem esse espaço de convivência, como esses meninos estão se comportando, tá? De maneira que eles respeitem tanto o professor que está na sala, como os demais colegas. Então, todo mundo em pé na fila com o seu material na mão, aguardando a sua vez de entregar o material para o professor, tá? Essa sala de aula aí é uma sala de aula que só tem menino. Então, a gente consegue entender que é uma escola onde meninos e meninas estudavam, né, em turmas separadas. Tinha turma de meninos e turma de meninas. Inclusive, o próprio professor ali, nós observamos que é um homem. Ou seja, quem dava aula aí para os meninos eram os professores, né? Homens. Então, provavelmente, lá na turma das meninas tinha uma professora, né? Olha lá, mais uma imagem de outra escola de ontem. O que é que a gente já consegue observar aqui nessa fotografia? Então, a gente já consegue observar que essa turma hoje é uma turma mista, certo? A gente tem a professora ali no fundo, tá? E é uma turma mista. Nós vemos meninos também na imagem, tá? Então, a gente tem um menino aqui nesse canto, a gente tem um menino aqui, aqui a gente tem uma menina bem de junto desse menino, certo? E observem como essas crianças estão organizadas na sala de aula. Observem-se aí nessa imagem a presença de algum conflito. Então, a professora aí, né? E os alunos, eles encontraram uma maneira de estar nesse ambiente harmoniosamente, certo? Olha só. Mais uma imagem, ó, da escola de ontem. Então, a gente vê aí as crianças no pátio da escola, tá? Provavelmente aí é a entrada, quando eles cantando o hino, né? O hino nacional. E a gente também observa aqui separado, ó, dos meninos. e lá no cantinho, olha lá as meninas, a gente consegue observar aqui, ó, que até o fardamento é diferente, certo? Observem como essas crianças estão na escola, tá? Agora, olha só, vamos ver as escolas de hoje. Observem nessa imagem. O que é que está acontecendo aí? Os meninos sentados em semicírculo lá nas escolas que a gente viu primeiro, as escolas de ontem, as carteiras estavam assim, organizadas dessa maneira? não, a gente viu a foto lá da professora onde a turma estava, né, sentada com as carteiras organizadas ali em fileiras, tá? Agora, e essa daqui, ó? As crianças estão ali fazendo trabalho em equipe, a gente vê a professora ali passando, né, de equipe por equipe e observem como eles estão ali convivendo harmoniosamente. E aqui, olha lá, as crianças chegando na escola, certo? Não daquela maneira que a gente viu em fileira, né? Eles em fila, mas chegando na escola, certo? Agora, vamos lá, vamos discutir um pouquinho. O que é que tem de comum aí, segundo ano, entre essas fotografias? O que é que vocês viram de comum aí entre as fotografias? Fala aí, para a prova. Todas aí estão mostrando um ambiente, né, um espaço de vivência que é a escola, tá? Observando as fotografias, você acha que há diferença entre as escolas antigamente e as escolas atuais? Se vocês acham que sim, quais são essas diferenças? O que é que vocês acham? Então, a gente vê que há uma diferença ali na convivência, né? Apesar de que a gente não viu nenhuma situação de conflito ali entre as imagens, as imagens, mas a gente consegue perceber que nas escolas, né, de antigamente, tinha outras normas, outras regras ali naquela escola, como, por exemplo, a escola ali que só tem menino, né, naquela turma, então, não podia se misturar, era uma regra daquela escola. a entrada na escola que tinha que os alunos estarem ali organizados em fila para conseguir entrar na escola, certo? Hoje, claro que nós temos regras também na escola, mas, por exemplo, a gente não tem mais essa regra que os meninos não podem estudar nem conviver ali junto com as meninas, certo? E como você descobriu aí as diferenças entre as escolas das fotografias? Como é que você fez para ver o que era que elas tinham aí de parecido e de diferente? Exatamente, a gente tem que observar todos os detalhes aí das fotografias, tá? Então, quando a gente fala segundo ano de convivência harmoniosa, aí nos espaços, a gente, né, pode investigar para de que maneira eu posso investigar como era que as pessoas conviviam em determinado espaço antes da nascer, lá no passado, como é que eu posso fazer? Então, existem alguns instrumentos aí, algumas fontes históricas que nós podemos utilizar para descobrir como era que as pessoas se comportavam nos espaços espaços de convivência, tá? Uma dessas fontes aí é a fotografia, que foi o que nós utilizamos aqui, tá? Então, olha lá, investigação dos espaços de convivência através de imagens. podemos investigar vários locais utilizando diversos métodos. Um destes métodos é o uso das fotografias. Quando investigamos determinado local, modo de vida, etc., através de fotografias, devemos ficar atentos a todos os detalhes daquela imagem. Então, segundo ano, a PROC trouxe para vocês essa proposta de a gente investigar a escola, tá? Mas a gente poderia investigar qualquer outro espaço de convivência, tá? A gente poderia investigar aí a casa da vovó, a gente poderia investigar aí, né, o clubinho que a gente faz parte, tá? O parquinho que eu vou brincar, às vezes tem uma pracinha aí perto de casa, e alguém aí que é mais velho, um morador mais antigo guarda fotografias e de repente você quer ver como era que as pessoas conviviam, né, naquela época, como eram as brincadeiras. Então, como é que eu posso investigar a PROC os espaços de vivência, de convivência? Existem aí as fontes históricas e a PROC tá trazendo essa sugestão da gente investigar através da fotografia. E por que que isso é importante a gente fazer esse processo aí de investigação, de entender como era que as pessoas viviam? É importante pra gente encontrar maneiras, né, de conviver melhor com as pessoas. Às vezes a gente ouve até mesmo as pessoas falarem, né, na minha época a gente não podia fazer isso, então, e como era que você não fazia? Como era que você se relacionava com as pessoas? então essa é uma das maneiras aí de fazer essa investigação, tá? Então, olha lá, a gente fazendo aí a investigação através da imagem, mais uma vez a gente investigando as escolas, ó, a PROC trouxe mais uma imagem, tá? Duas imagens, na verdade, pra gente fazer aí essa investigação juntos agora. É a PRO e vocês. Então, vamos observar essa primeira fotografia, tá? A gente observa aí uma classe onde, se a gente observar mais uma vez ali, ó, só tem meninos e temos um professor aqui, certo? Dando aula esses meninos. Então, mais uma vez aí, né, a gente vê essa questão da separação aí e nessa turma a gente já vê uma classe mista, a gente vê meninos e meninas, ó, menina, olha o menino aqui atrás, tem outro menino aqui no canto, tem os meninos sentadinhos aqui também, tem meninas aqui na frente e se vocês observarem quem é que tá dando aula aí? É um professor e o professor tá dando aula é uma turma mista, diferente desse espaço aqui onde o professor só tá dando aula, né, aí uma turma turma que só tem meninos. Então, estamos investigando o espaço de vivência através da fotografia e até mesmo fazendo comparações, né, como era esse espaço de vivência antes e como é esse espaço de vivência agora, certo? Bom, preservação da memória, então existem diversas maneiras de se preservar a memória dos espaços de vivência, tá? Então, quando a gente fala dos espaços de vivência, seja ele qual for, existem maneiras de preservar aí o que aconteceu, os fatos que aconteceram, tá? Por isso que nós chamamos de memória, existem maneiras aí de a gente preservar. Como é que nós podemos fazer essa preservação? Olha lá, algumas fontes históricas, ó, pode ser um filme, pode ser um livro, um diário, cartas, fotografias, a Proje trouxe a fotografia, mas poderia ser um diário, de repente, na sua família, tem o diário de alguém, né, que escreveu lá, hoje eu fui para a escola, a Profe fez uma atividade assim, é uma fonte histórica, é uma maneira de preservar o que aconteceu ali naquele espaço, de repente, no próprio diário também fala, ó, hoje teve um conflito, a professora resolveu esse conflito, sim, então, é uma maneira também da gente compreender como era que as pessoas viviam ali de maneira harmoniosa, tá, ou da maneira mais harmoniosa possível, né, então, olha lá, algumas fontes históricas que a Pro trouxe aí para vocês, ó, além das fotografias que nós exploramos hoje, as cartas, ó, as cartas, os livros, os diários, e até mesmo, ó, os filmes, tá bom? então vamos fazer agora, ó, uma retomada, os espaços de convivência, né, eles exigem uma convivência respeitosa, harmoniosa, observem nessa imagem aqui, ó, o que é que está acontecendo aí? A professora provavelmente fez alguma pergunta, e aí tem vários alunos querendo falar, então eles conseguiram aí fazer um combinado, né, levantar a mão e a professora vai dizer quem é que vai falar primeiro, então, é uma forma de respeitar ali a fala do colega, certo? A ver do colega falar de respeitar o próprio professor, tá bom? Existem várias fontes onde podemos consultar as mudanças dos espaços de convivência ao longo do tempo, então, quando nós falamos de espaço de convivência, o que era que acontecia antes, como é que esses espaços estão agora, o que é que mudou, o que é que ainda está igual, nós podemos consultar através de várias fontes, né, exploramos hoje a fotografia, mas poderia ser, né, nós vemos lá um filme, diários, cartas, livros, tá bom? Quando utilizamos a fotografia para pesquisa, precisamos estar atento a todos os detalhes, então, a gente precisa estar atento ali, né, quando falamos de fotografia, todos os detalhes daquela fotografia, certo? E agora, ó, a PRO trouxe para vocês um joguinho, deixa eu compartilhar aqui a tela, tá? Esse jogo vocês podem fazer em casa e vocês também podem pedir até mesmo a PRO para jogar aí com vocês, até junto com o colega, tá bom? Olha lá, esse jogo segundo ano diz respeito aí às fontes, né, que nós podemos utilizar aí para pesquisar os espaços de vivência. A gente tem aqui, ó, a primeira pergunta, a fotografia, que foi o que nós exploramos hoje, é um registro de memória e aí a gente tem aqui até a imagem, né, esse espaço de vivência aqui é a própria casa, né, que é a família, ó, então a fotografia ela é um registro escrito visual oral ou oficial o que é que segundo ano acha? É um registro visual, né, porque nós olhamos, tá? Olha lá, mais uma fonte que podemos aí utilizar para pesquisar aí sobre os espaços de vivência, o livro, o livro é uma forma de registro de memória o que? É escrita, oral, visual ou audiovisual? O que é que o segundo ano acha? É escrito, né, o livro ali é escrito, apesar de que alguns livros também trazem imagens, certo? Já o filme, quando falamos de filme, é uma forma de registro impresso, audiovisual, musical ou escrito? O que é que o segundo ano acha? o livro é, perdão, o segundo ano, o filme é uma fonte, né, de pesquisa, é uma fonte histórica audiovisual, a gente ouve e vê, certo? No passado, as pessoas se comunicavam por cartas, o que demorava muito, né, muitas vezes as cartas demoravam muito para chegar. E qual invenção tornou tudo isso mais rápido? como é que antigamente a gente escrevia as cartas e às vezes demorava muito para chegar? Hoje a gente consegue falar com a pessoa na mesma hora, às vezes a gente está aqui, precisa falar algo que aconteceu e aí a gente consegue falar mais rápido por quê? O que foi que chegou aí que transformou esse cenário? Foi a caneta, a internet, a fotografia ou o livro? Lembrando que a carta também, é uma fonte histórica, né? Então, a internet, né? E olha lá a última pergunta, podemos utilizar para preservar a memória, até que nós podemos utilizar fotografia, cartas e livros, usar a imaginação ou apenas o pensamento? Fotografias, cartas e livros. Depois vocês podem fazer aí, segundo ano, para tentar melhorar o tempo, a profeisa aí em 2h43 que eu estava parando aqui para conversar com vocês, tá bom? Mas vocês podem aí também melhorar o tempo, certo? Bom, se ficou ainda alguma dúvida, segundo ano, sobre a aula de hoje, vocês podem voltar na aula, assistir novamente, tá bom? Ou anotar aí as dúvidas para perguntar ao seu professor e trocar também ideias com os coleguinhas, tá certo? Então, um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau! Tchau!